Eu acabei de gravar um vídeo com a Amanda do Prefiro Viajar, a gente bebeu pra caramba, vodka, então esse vídeo vai estar muito mais solto, vai estar mais engraçado. Vou fazer algumas perguntas pra ela, ela é blogueira de viagens, assim como eu, ela foca, na verdade ela tem YouTube, Instagram, blog, ela faz tudo, né, multiuso. E eu vou fazer várias perguntas que eu, que é interesse meu também, espero que seja interesse também de você que está assistindo aí, então vamos começar logo esse vídeo. E a Amanda, se apresenta um pouquinho aí, fala pra galera aí, a agência do canal, o Vaz aonde que você é? Oi gente, estou de volta, pra quem não lembra, eu participei da live com o Vaz, a gente dá dicas sobre como ter um blog de viagem, com as coisas que eu já passei, as coisas que eu vi por aí na vida, e hoje eu já estou um pouco alegre, né. Estamos. Estamos. A gente gravou um vídeo lá no canal, que foi muito legal, quem não assistiu ainda, corre lá pra assistir. Vou deixar o link aqui, é, vou botar no card, vou botar aqui embaixo também um vídeo que é Eu Nunca, Meu e Dela, então a gente bebeu pra caramba antes de gravar esse vídeo, vai estar muito maneiro, não sei, vai estar maneiro, vai estar maneiro. E cara, como a live dela foi a recorde do canal, de convidados do Vaz aonde, convidou toda terça-feira, 8h30, a gente resolveu fazer um outro vídeo pra complementar aquele vídeo, um vídeo resumido, né, até porque aquelas lives ficam apenas pros alunos do Vá Live Viaja, então vou estar fazendo algumas perguntas, as melhores perguntas que eu vi lá naquela live, pra ela, e vai começar agora. Cara, cara, se apresenta rapidinho assim, ah, quantos anos você tem, você mora onde, o que você faz, como é que você é a tua vida hoje, porque você viaja, tem um blog, mas também, eu sei um pouco mais da sua história, fala um pouquinho assim, o que que é isso, como é que funciona. Tá, galera, vamos me apresentar um pouquinho, eu sou a Amanda, eu tenho blogs, mas eu prefiro viajar, pra quem não conhece, eu tenho 25 anos, eu já viajei 27 países, eu, como o Vaz falou, eu trabalho e viajo, então assim, eu tô muito acostumada a viajar nos finais de semana, a viajar nos feriados, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho blog, eu tenho porra toda, e, na verdade, eu sou uma grande apaixonada por fotografia, marketing digital e viagem, então, é tudo junto, e, tudo isso forma, eu prefiro viajar, que é uma forma de inspirar pessoas a viajarem mais, e mostrar que viajar não precisa ser, tipo assim, Ah, não precisa largar tudo, não precisa, tipo, investir tudo na viagem, você pode viajar, às vezes, quando você pode, ou se tem umas caras chegando, tem uma coisa aqui, enfriando, né, vou viajar, e é isso que você vai, 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 vai ser feliz, sabe, viajar é um grande investimento, é isso que eu falo pras pessoas. Eu acho que eu vou levar, vou mudar um pouco do tema dessa, desse vídeo, né, vou perguntar como você pode virar um blogueiro de viagem, como é que, os primeiros passos, por onde você, se você tivesse que começar agora um blog de viagem, ou você tivesse que instruir alguém, pra começar um blog de viagem, como é que, sei lá, qual seria o primeiro passo pra essa pessoa, pra ela ser um blogueiro de viagem, aí pra você ver, não sei, o que você pensa, é, na vida. Tá, gente, agora é ótimo, né, a gente já tá aqui psicómodo, tá solto, né, tá bonzão esse vídeo aqui, ó. Nem consigo sentar aqui, no banquinho, nunca consigo sentar no banquinho. É um vídeo sério, mas com um tom cômico. É, gente, mas é sério, é, eu recebo muitas perguntas, assim, é, no geral, eu e vai, a gente tem muito isso, tipo, de ensinar as pessoas, e contar mesmo, não tô nem aí, eu tô conto mesmo, e, quando eu comecei, eu tinha muito, é, aquela sensação de que, nossa, vai acontecer, sabe, assim, vai acontecer, com o tempo eu vi que não é assim, mano, não vai acontecer na tua vida se tu não procurar, se você não se meter e enfiar as caras. Então, o primeiro ponto, se você quiser blogueiro de viagem, é, você entender aonde você vai se encaixar, entendeu, tipo assim, o que que você quer fazer, que outras pessoas não fazem, ou que só você tem aquilo, sabe, assim, é, o seu diferencial, ah, eu faço viagem em casal, eu faço viagem em trilha, eu faço viagem sozinho, eu viajo de aventura. Qual é o seu diferencial? O meu diferencial é que eu sou louca, seu companhia de louca, gente, diriam as pessoas de personalidade do mundo, entendeu, eu prefiro viajar, e, tipo assim, uma coisa que eu falo muito, é, tipo assim, eu quero mostrar pras pessoas que viajar é possível, então, se eu viajo de mochilão, se eu viajo a convite, se eu viajo sozinha, dane-se, eu tô viajando. Com transparência, acho que é importante. Exatamente, eu mostro pras pessoas o que realmente eu sou e o que eu faço, então, assim, eu achei o meu nicho, eu falo com viajantes que precisam ter, ah, não tenho dinheiro, não tenho tempo, tipo, eu falo com essas pessoas, amigo, não é justificativa, eu trabalho, eu tenho uma vida, eu também não garanto isso, não sou rica, tipo assim, ninguém que me bancou, não preciso de meus pais pra nada, assim, eu sempre, tipo, fui independente porque eu me virei, eu queria viajar, eu ia viajar, sacou? Então, eu acho que isso é um diferencial. Então, assim, eu achei o meu nicho, então a primeira coisa é ache seu nicho. A segunda coisa... Posso falar uma outra palavra, nicho, né, eu gosto de chamar de tribo, tipo assim, a pessoa que você vai falar, porque nicho é uma linguagem técnica, trabalha com matos e tal, conhece, ah, nicho, beleza, mas, tipo assim, cara, tribo, qual a sua tribo? Qual a galera que você se relaciona mais, qual a galera que você quer comunicar, passar a sua mensagem, como é que a pessoa fala, como é que essa pessoa age, qual o estilo, qual o estilo de viagem que ela faz. Então, não adianta você viver uma vida de luxo, mas você querer passar, se comunicar com uma pessoa que, sei lá, vai pra albergue. Exatamente. Vai ter um ruído na comunicação, não vai dar um match ali, na verdade. É, não vai ser negócio, tipo assim, você vai falar com alguém que tá te ouvindo, sei lá, com uma pessoa que vai achar que você é intocável, que você, tipo, nossa, olha que outra viagem de luxo, nunca que eu vou aproximar dela. Então, assim, depende do que você quer falar, sabe, isso é muito, é, a primeira coisa que você tem que entender com quem você quer falar, que tipo de mensagem você quer passar, show, esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu diria, é se preocupar em produzir conteúdo de relevância, não faça conteúdos porque você acha bonito, porque você acha legal, faça conteúdos que realmente vão mudar a vida das pessoas, que você acha que vai influenciar as pessoas a fundo. O que que você veria, enquanto, é, a persona, né, enquanto seu público-alvo, enquanto você, público, que você iria gostar? Nossa, essa dica aqui é real, isso aqui é, pô, isso aqui é legal, ninguém não me falou isso. Mude a vida das pessoas. Se você não fizer isso, não adianta. Porque dica por dica, nossa, que lugar bonito, que mara azul. Não, de dica de viagem, cara, no Google, assim, você bota no Google, tem todo mundo dando dica de uma, ainda mais aquelas balelas, sete, não sei o que, blá, 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 que é legal, é madeirinho. É curioso. Deixa, te dá uma, te traz uma curiosidade, sabe, mostra também, cara, transparência, como você falou, transparência, encontrar sua tribo e também ser transparente, como a gente vai, a gente é muito transparente, eu acho que o pessoal, a gente conecta muito, mesmo que a gente mostre os bastidores, mostre os perrengues da vida. Sim, não é, não é rosas, sabe, assim, a gente não tá, tipo, mundo de rosas aqui, ai, vou aqui ainda viajar distante da realidade, porque, ó, é, mas isso é o nosso público, repito, se você acha que você, ah, não, vamos fazer luxury travel, vamos, vamos nos lugares lindos, show, tem pessoas pra esse produto também. Sim, eu gosto também de fazer, pô. Eu também gosto, né, quase que eu vou dar sexo. Só que assim, se você acha que isso não se encaixa com o seu público, não faça, entendeu, eu acho que essa regra é muito essencial, assim, quem é meu público, ah, é isso aqui, o que eu quero passar pra ele, é isso aqui, você vai fazer banana por quê? Sabe, assim, tenha foco, não faça as coisas, não se venda por nada, e isso, por mim, também, é uma dica. E valor o seu trabalho. Valorize o que você faz, seja relevante, eu acho que ser relevante é o grande mistério, as pessoas hoje, quanta gente tem produzindo foto e artigo, não sei o que, mas quantos são relevantes, realmente, assim, quantos que fazem a diferença na verdade quem tá lendo. Tá, beleza, a gente já falou, cara, dessa parte mais importante, o pilar da estrutura de um blog, de viagem, ou de uma outra mídia de viagem, se você fosse começar hoje, não sei qual foi a sua história, qual mídia você começou a trabalhar primeiro, hoje a gente tem o Instagram, que é muito forte, tem o YouTube, que é muito forte, tem o blog, que é muito forte, mas são os três principais hoje, Facebook também tá ali relacionado, se você fosse escolher um hoje, ou se você fosse instruir alguém pra começar, qual seria a plataforma escolhida? Polêmica. Então, é, eu acho que depende muito do que você dá pra poder fazer. Que, por exemplo, se você acha que, nossa, Amanda, eu tiro fotos de muito boas, não sou um cara que, tipo, uma menina que não curte muito escrever, eu acho que vai me tornar um tempo que não tenho, o Instagram é uma boa plataforma. Pô, tiro foto bem, tenho dicas maneiras, mas não quero ir muito a fundo. Instagram, ok. Ah, não, Amanda, eu sou super expansivo, eu quero dar muita dica, eu quero falar com as pessoas, cara, vai pro YouTube, o YouTube dá dinheiro rápido. De todas as plataformas, na minha opinião, é o YouTube que é mais... Porque, assim, se você for bom, voltando, você faz coisas de qualidade, o YouTube é sensacional. O YouTube é, tipo, um canal, uma TV, sabe, assim? Então, o YouTube é o canal pra você. Ah, não, Amanda, eu sou muito mais tímida. Eu gosto, tipo, eu quero escrever, eu quero pensar em como indexar tudo no Google, em como eu vou trazer relevância nas buscas das pessoas. Blog, blog, é que não tem como te falar assim, vou, vai, vai lá e faz o Instagram. Porque você não tem receita do bolo, cara, tem tanto canal aí, tem quanta gente é bombada na fanpage do Facebook, tipo, um monte de gente. E é aquilo, não sai do Facebook, não sai do Instagram, não sai do YouTube, porque é difícil. Então, assim, a estratégia que eu adoto pra minha vida, tipo, deu certo pra mim, mas não quer dizer que eu já vou deixar pra todo mundo, é tentar ter uma estratégia de 360. Se eu acho, que pra mim, 4, 3, 2 canais são importantes, eu tento atacar eles, eu nunca fico em um só. Porque pensa assim, você acordou no Instagram, aí o Instagram dela louca, tô com algoritmo, e fala assim, olha, é isso, agora o que importa é like. Você pode se fuder. Pode falar, pode falar, o pessoal tá acostumado, né? Você pode acabar com o teu negócio em 5 minutos. Exatamente. Agora, YouTube, Instagram, Facebook, depende o que você quer falar com as pessoas e como. Eu digo que, assim, Facebook, conteúdos curiosos, profundidade, sindicato. O famoso clickbyte, né? Exatamente. Aquela headline, não sei o que, polêmica, polêmica, cara, tragédia. É o que depende, né? Infelizmente, mas é o que a galera clica e é o que tá na mídia hoje. Esse negócio no Instagram é engraçado, porque, assim, eu não sou muito fã de escrever, não é o meu canal que eu gosto mais de me expressar, mas eu comecei no Instagram, assim, brincando, assim, na verdade. Com a maioria, né? Com a maioria, não tinha pretensão nem alguma de, sei lá, virar um travel blogger. E aconteceu naturalmente. Depois eu vi a necessidade de um blog, justamente pra ter a minha casa ali, né? E ler são mais regras. Não tem a regra do Marcos Zuckerberg, que ele muda toda hora. Instagram mudou várias vezes. Embora o Google tenha suas regras. O Google também tem suas regras. O YouTube toda hora também tá, o algoritmo muda. E você tem que saber aceitar, porque tá tudo mudando toda hora. Então você também tem que saber se adaptar ao tipo de conteúdo. Você não vai conseguir viver construindo o mesmo conteúdo pra sempre. Não tem como, né? Tem que reinventar, é muito rápido. O mundo é muito dinâmico, é muito rápido. Então você tem que ser muito flexível, muito maleável, pra você conseguir acompanhar as tendências. E, cara, a princípio eu só produzo conteúdo que eu assistiria no YouTube ou no Instagram. Eu não produzo conteúdo que eu sei que poderia, tipo assim, Caraca, esse aqui, se eu fizesse, ia viralizar. Mas eu sei a importância disso também. Mas é difícil, assim, né? É um balanço, você tem que entender. Tem que entender o que é o melhor de cada canal, sabe? Assim, tipo assim, o que tem mais a ver com o seu negócio. Porque você tem que entender o Instagram, o Facebook, o seu projeto. Como um negócio mesmo. Então, tipo assim, pra falar com pessoas que não tem tempo nem dinheiro, e que tem limitação de, sei lá, tem família, tem não sei o que lá. Onde que essas pessoas estão? Não adianta você falar com elas no blog, se elas não pesquisam sobre aquilo, sabe? É muito, tipo, product fit, sabe? Tipo assim, tipo... Cara, e aí, se você acompanha a gente, não sei se você já conhece a Amanda, ou conhece o meu trabalho também. Cara, nós dois temos blog, Instagram, YouTube, Facebook, grupo no Facebook. Eu vou fazer meu grupo também, até fiz tempo. Cara, e é muita coisa. E, tipo assim, todo mundo pergunta, cara, pra onde começa? Eu acho que eu sempre dou essa dica, cara, Instagram, a barreira de entrada é muito fácil, porque é uma foto. Tem muita gente que começa até um blog de viagem sem ter foto própria, repostando. É uma maneira, não é, sei lá, não sei se é certo ou errado, mas é uma maneira, você pode ter um blog que reposta fotos, e você cria um conteúdo personalizado, tudo bem. E, cara, é muito simples. Você não precisa viajar, você não precisa criar foto. Então, tem várias maneiras, tem que ver o que se adapta mais a você. E a gente tá aqui pra ajudar você também. Bota aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, a gente vai responder. Eu, Amanda, também pode mandar direct pra gente lá nos nossos... É, arroba, eu prefiro viajar no Instagram dela, arroba, faz aonde também. Cara, que a gente responde muito, todo mundo praticamente, eu acho que eu não respondi uma pessoa. E a gente tá com um projeto de ajudar pessoas também que querem virar travel blog, e querem encurtar esse tempo, né? Porque, porra, a gente tá quanto tempo fazendo isso? Não sei, dois anos, um ano e meio? É, eu tô dois anos, dois anos e meio já, por aí. A gente apanhou muito, a gente gastou dinheiro pra caramba, a gente testou várias coisas, e hoje a gente sabe o que funciona mais pra cada veículo, cada veículo, é Facebook, é YouTube, é Instagram. É, porra, 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 enfim. Então a gente tá com várias ideias aqui, a gente tava até conversando sobre isso, de criar alguma coisa até, pra ajudar as pessoas que querem virar travel blog, querem cortar um caminho, né? E querem economizar dinheiro e tempo. Então escreve também aqui embaixo se você tem interesse, porque a gente vai estar preparando algumas novidades, eu não posso falar ainda agora, tá muito cedo, é segredo. Não sei quando você tá assistindo esse vídeo, se já rolou o evento, que eu não vou falar também o nome do evento. Então, cara, é isso. Escreve aqui embaixo, manda um direct pra gente, só pra gente saber se você tem a pretensão de virar um travel blog, se você tem esse interesse de viver viajando, né? Esse é o sonho de muita gente, a gente tá no meio do caminho já, a gente já deu vários passos, a gente já tá no meio do caminho e vai chegar lá com certeza daqui a pouco. Então, cara, é um convite pra você também. Exatamente, deixa aqui embaixo as suas dúvidas também. Poxa, Amanda, eu queria saber como começar, como pedir parceria, como... Enfim, deixa aqui embaixo que a gente vai super responder a vocês, e isso que vai ser formado é super segredo, é super top secret. Mas a gente promete em breve contar pra vocês o que tá vindo por aí, tá? Mas não esqueçam, é sério, é muito importante a interação de vocês, nesse vídeo, porque é o jeito que a gente tem de entender quais são as necessidades, o que a gente pode ajudar vocês, como o Prefiro Viajar e Vaz Aonde pode tornar o sonho de vocês de realidade também, tá bom? Então não esqueçam de interagir nesse vídeo aqui, que a gente tá muito ansioso pra saber sobre as dúvidas de vocês. É isso aí, então finalizando aqui o vídeo, mas, cara, gostei muito desse vídeo aqui, é muito bom também estar passando esse conteúdo. A gente gosta muito de transmitir o conteúdo, acho que quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais a gente cresce. Volta, assim, volta em dobro, triplo, quádruplo. E, cara, inscreve aí no canal se você não tá inscrito. Eu vou deixar também a carinha da Amanda aqui pra... Na verdade é o símbolo da tua cara no YouTube? É o símbolo, é o símbolo. É o símbolo, vai aparecer uma bolinha aqui. Você clica, se inscreve no canal dela, comenta, compartilha esse vídeo pra mais amigos que querem também trabalhar vivendo, viajando, né? Isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, seja viajando, seja assim, seja só o quê. E confere também o vídeo que eu gravei com ela, a gente fazendo Eu Nunca Viajante. É, Nunca Viajante. É isso. É, é um desafio. E é isso. Fechou, valeu, fui. Tchau.